Cinco formas de você ganhar dinheiro estudando aqui para concurso. Como assim, Paulo? Você vai me ensinar hoje a ganhar dinheiro enquanto eu estudo para concurso? Pois é, é exatamente isso que você acabou de escutar. A grande verdade é que disseram para você que você ou ganha dinheiro ou faz concurso. Você vai perceber hoje aqui que existe a possibilidade, no século XXI, depois das redes sociais, de você monetizar o seu estudo. E eu quero te ensinar isso. Pegue papel, pegue caneta para você anotar, porque pode ter certeza. Seus olhos vão abrir para realidades que você ainda não viu. Então, cinco formas de você ganhar dinheiro estudando para o concurso de cartório. Você que quer ser tabelião como eu. Cinco formas de você ganhar dinheiro estudando para o AB. Cinco formas de você ganhar dinheiro estudando para a polícia. Primeira coisa, produtor de conteúdo. Você tem um caderno que você está estudando direito constitucional. Você tem um caderno que você está estudando direito administrativo. Você tem um caderno que você está estudando direito tributário. Você tem um caderno que você está estudando português, informática, raciocínio lógico. Mas esse caderno ou seu conjunto de exercícios não é lá tão relevante, não é lá tão organizado. Mas o que você pode passar a fazer a partir de hoje? Literalmente, você pode passar a organizar melhor para que na sua cabeça esse conteúdo esteja simplesmente mais claro. E você pode também monetizar isso pelas redes sociais. Como assim, Paulo? Simples. Se você hoje, de repente, não quer aparecer porque você... Ah, não vou fazer um Instagram, Paulo, do meu nome. Não vou fazer um YouTube do meu nome porque, de repente, eu vendo lá uma postila. Mas aí eu reprovo. Eu sei que vocês têm essas travas. Só que você pode abrir um Instagram. Você pode abrir um YouTube com o nome, por exemplo, Vou Passar na Receita. Ou então com o nome, Vou Passar no Tribunal. Ou então com o nome, Vou Passar no Cartório. Ou então, Eu Sou Tabelião. Perfeito? Aí você cria isso. O que você vai fazer? Você vai postar nas redes sociais o seu conteúdo de estudo. Você vai criar um compromisso de gerar um conteúdo gratuito top das galáxias. Aquele conteúdo que você, inclusive, gostaria de ter para você. Você vai gerar três conteúdos por dia no Instagram. Três conteúdos por dia no YouTube. Dicas de direito penal. Dicas de direito civil. Dicas de direito tributário. Dicas de português. Dicas de informática. Vários de vocês, inclusive, têm nível superior. Ou alguém aí não tem nível superior, mas já tem uma certa expertise em determinadas matérias. Você vai gerar conteúdo sobre aquilo ali. Olha uma coisa simples que vai acontecer. As pessoas vão perguntar se você não quer vender esse material de forma organizada. O que você vai fazer? Você vai vender de forma organizada. Você vai vender um e-book. Você vai vender justamente o livro digital. Você vai vender, de repente, algum curso gravado, como eu faço. Se você quiser aparecer, você vai ser pago para estudar para o seu concurso. Isso pode tomar proporções gigantescas. Vários de vocês nem sabem, mas são extremamente carismáticos. E se estivessem nas redes sociais, como eu estou, poderiam ter centenas, milhares de seguidores. E essa galera gostando, curtindo muito o seu conteúdo. Um conselho que eu dou para você que estuda para concurso é usar a rede social a seu favor. Durante muito tempo, mostraram para você que a rede social é extremamente prejudicial para você passar em concurso. Eu estou te dando uma forma de você fazê-la trabalhar a seu favor. Você pode começar hoje. Abra o Instagram, abra o YouTube para você postar vídeo ou para você fazer textos lá. Se você não coloca na sua cara, você pode começar, mesmo que não seja o melhor conteúdo. Mas você vai gerar um compromisso de você criar um conteúdo top. Só que ao gerar isso, você vai ficar conhecido nas redes sociais. E ao ficar conhecido nas redes sociais, a qualquer momento as pessoas vão querer comprar de você. Isso é normal, é natural. Nem precisa se preocupar como que isso vai acontecer. Advocacia extrajudicial. Vários advogados chegam até mim para se dar para cartório, para juiz, para o motor, delegar. Aí o cara fala, ah, eu vou parar, vou ficar em casa só estudando. Eu falei, não. Como assim? E a advocacia extrajudicial? Por que você vai ficar quebrado dentro de casa, às vezes tendo que sustentar a família, se você pode ganhar dinheiro advogando? Eu falo para o cara, faça-me um favor, não faça isso comigo. Advogados, como vocês conseguem ter uma UAB e não ganhar dinheiro? Eu, no seu lugar, eu criaria um curso online. Como não ganhar dinheiro tendo uma UAB? Se você passa a produzir conteúdo para a internet, várias pessoas já começam a querer te contratar. A gente vai gerando um relacionamento. E é isso que você, advogado, precisa aprender a fazer. Você precisa aprender a fazer isso também. Vocês que são formados em educação física, vocês que são formados em administração. Melhor técnica para você vencer a concorrência. Você dá de graça o que a tua concorrência está cobrando. Isso é o jogo. E eu quero que você aprenda a fazer isso. Para você ser monetizado no mundo digital. Porque o professor, antes que eu não conseguia ganhar mais do que 10, 20, 30, 40, 50 mil, hoje pode fazer multimilhões na internet. Um colaborador com dois colaboradores. Por quê? Porque é por causa da escala. Antigamente eu só conseguia dar aula dentro de uma sala com 100, 200, 300 pessoas. Hoje a gente pode atingir mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Se ligou no movimento? E aí é proporcional à escala. Eu quero que você passe a fazer isso. Mesmo você que nunca pensou em dar aula, você vai aprender a matéria ensinando e ainda vai ser monetizado por isso. E você que é advogado, passe hoje. Ó, você pode fazer divórcios perante o cartório. Você pode fazer conversão de união estável em casamento. Você pode fazer inventários. Você pode fazer uso capião extrajudicial. Tem várias formas. Você utiliza isso para passar no concurso. Terceiro, consultoria. Por que eu estou falando consultoria? Porque eu falei da advocacia, mas alguns de vocês não são advogados. Antigamente a gente preparava só para concurso de cartório, né? Que é disparadamente o concurso mais desejado do Brasil. Mas hoje eu sei que eu tenho na minha audiência pessoas que não são formadas em direito. E aí qual que é a sacada? Se você for advogado, você pode fazer consultoria. Lembrando que consultoria na área jurídica é atividade privativa de advogado segundo o estatuto da UAB. Às vezes você aí, ó, pode fazer consultorias. Ó, regularização fundiária urbana. Também pode ser feito perante de cartório. Não precisa ser necessariamente na área jurídica. Na área jurídica é privativa de advogado. Mas em várias outras áreas aí, inclusive vocês aí, alguns de vocês que estão estudando para concurso hoje, vocês já tiveram empresas. Cara, e você já parou para pensar o tanto que você poderia ser remunerado? E aí o que acontece? Vários desses professores aí, hoje não estão ganhando nada. Por quê? Porque o cara está viciado nesse negócio de dar aula presencial. Só que o mundo está aqui, meu filho, diante de você. Você pode ser remunerado para estudar. Começa a pensar nisso. Por que isso é possível? Por conta desse fenômeno chamado internet. Quarto, resumos e simulados. Isso aqui tem muita relação lá com o primeiro. Você faz resumos tops. Você faz simulados tops. Só que você pode vender isso. Para que ficar só para você? Você pode monetizar isso. Vários resumos e simulados de vocês podem virar livro. Quinto, treinamento e mentoria. Vários de vocês aqui, pessoal, podem estar dando treinamento, mentoria. Cara, quem diz para você que você tem que ficar trancado, enfurnado dentro de um quarto enquanto você estuda para o concurso? É lógico que várias pessoas fazem isso. É lógico que eu já tive momentos assim. Gente, nós não vivíamos a era da internet. Nós não vivíamos a era onde você abre o Zoom e você treina 50 pessoas, treina 100 pessoas. Vocês têm ideia da quantidade de milhões de reais que são produzidos por causa desse aplicativo Zoom? Onde você pode ensinar os negócios? Onde você pode dar aula da matéria que você tem dúvida? Olha que louco. Então, invista nisso. Sai dessa conversa de que você só tem que ficar trancado. É lógico. Às vezes está faltando 30 dias para ter um concurso. Aí você não vai fazer isso. O que você faz? Vai lá, mete bronca. Eu sou a favor. Está faltando 30 dias? Está faltando 40 dias? Sabe? Aí você mete bronca. Estuda 8 horas, 10 horas. Tudo bem. Às vezes você não consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Nesse final, vai lá e se dedica. Mas no longo prazo, você pode fazer duas coisas, três coisas, dez coisas. Gere conteúdo de graça. Cara, gere. Tem nada mais poderoso no mundo. Como que vocês conseguem ter uma UAB e não ganhar dinheiro? Como? Me explica. Como que você consegue ser professor de inglês e não ganhar dinheiro? Sabe como? Com vitimismo. Sabe como? Com desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Enquanto você dá desculpa, outros dão resultados. Enquanto você reclama, outros ganham milhões. Enquanto você está esperando a melhor oportunidade, outros estão tendo a ideia de que feito é melhor do que perfeito e que progresso é melhor do que perfeição. Hoje, literalmente, é o dia de você começar a fazer acontecer. Hoje é literalmente o dia de você enxergar esse universo abundante. Hoje é literalmente o dia de você começar a fazer acontecer.